E aí minha rapaziada, como é que vocês estão? Estão tranquilos? E aí, você sabe o que rolou na live de Xande Avião? Se não sabe, eu vou falar pra vocês nesse vídeo. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Weasley, roda a vinheta e vamos ao vídeo. E aí, rapaziada, nós sabemos o momento em que o nosso país está passando e os cantores se reuniram em pró de uma coisa que é de ajudar as famílias que estão mais precisando nesses momentos. Então os cantores resolveram fazer live beneficientes e ontem foi a vez da live de Xande Avião. E você sabe o quanto que ele arrecadou e quantas pessoas assistiram a sua live? Se não sabe, eu vou mostrar aqui pra vocês nesse vídeo. Mas antes de eu mostrar o vídeo, eu gostaria de pedir humildemente a cada um de vocês que não são inscritos aqui no canal, que se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho de notificações. E é pra você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, beleza? Rapaziada, estou aqui com os números atualizados de tudo que aconteceu na live de Xande Avião. Por volta das 17 horas, a live atingiu o pico de 634 mil visualizações simultâneas. No total, foram mais de 5 milhões de visualizações. Cara, é muitas visualizações. Aí você deve estar se perguntando, a parte melhor dessas lives foi o quanto os cantores conseguiram arrecadar. E Xande, quantos foi que ele conseguiu arrecadar? Eu vou mostrar também pra vocês, ele conseguiu 457 toneladas de alimentos, 3 mil quentinhas, 1.500 cestas básicas, 40 mil álcool em gel, 2 toneladas de ração e mais de 330 mil reais no QR Code. Cara, os números são impressionantes. E assim, eu estou gostando de ver a população brasileira abraçando essa causa que é de ajudar o próximo. Mas nunca eu acho que aconteceu isso de nós ver tantas pessoas ajudando o outro que nem está acontecendo agora. Então, eu gostaria, velho, de bater assim uma soma de palmas pra todos os brasileiros nesse momento que estão ajudando o próximo. Os cantores também estão, assim, de parabéns porque eu gosto muito de ver essas coisas de que é ajudar o próximo. Que assim, é difícil nós ver essas coisas, mas agora os cantores estão fazendo muito isso. Então, cantores, parabéns pra todos vocês, pelo que vocês estão fazendo por toda a população. Então, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Foi só pra mostrar os números aqui da live de Xande Avião pra vocês. E se você gostou desse vídeo, como eu falei, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações. E me seguir lá no Instagram, que é arrobaemersonisley. Lá você fica por dentro dos lançamentos. E também ficar sabendo antes mesmo de um vídeo ser postado aqui no YouTube. Um abraço e até o próximo.